O Senado aprovou na última terça-feira o projeto de lei que regulamenta as apostas esportivas no Brasil. O texto que agora volta à Câmara é um norte para o setor e um ganho efetivo para as casas de apostas na avaliação do advogado Milton Jordão, vice-presidente da Comissão Especial de Direitos dos Jogos Esportivos, Lotéricos e Entretenimento da Ordem dos Advogados do Brasil. Uma nova onda de calor chega ao Brasil nesta quinta-feira. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a partir das 12 horas, a temperatura deve ficar 5 graus acima da média para o período, atingindo 35 graus em alguns estados. Para Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, interior de São Paulo, Goiás e Bahia, a previsão é acima dos 40 graus. A última grande chuva de meteoros do ano poderá ser observada a partir desta quarta-feira no Brasil. A Geminídeas, que deve o seu nome à constelação de gêmeos, terá o seu pico na noite entre 14 e 15 de dezembro. Com a possibilidade de avistamento de cerca de 120 meteoros por hora no pico, a Geminídeas é considerada uma das chuvas de meteoros mais espetaculares do ano e as condições de visualização são favoráveis, já que a Lua estará apenas 1% cheia.